Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Os olhos realmente merecem um cuidado especial. Uma tintura nos cílios sempre torna-os bem atraentes. Principalmente para quem tem olhos azuis ou verdes. Um belo realce também pode ser conseguido com as lentes de contato. Ficam lindos. Collor, o negócio é o seguinte. Peraí, ajuda. Peraí um momento. Só alguns retoques. Pronto. Isso, muito bem. Pode prosseguir. Collor, você está desvirtuando. Eu estou falando da sua campanha presidencial. Que é o seguinte. Nós estamos com essa onda toda de corrupção. Uma pandalheira no país todo. Nós queremos saber se você, quando for eleito, vai acabar com tudo isso. Não esquecendo, inclusive, que para combater o negócio de marajá político safado, tem que ter muito peito. Ah, peito. De fato, para se mostrar um presidente de peito, é indispensável o detalhe e elegância. Isso pode ser conseguido com o uso de um blazer francês de cor bege. Com uma gravatinha marrom. Você entra assim, ó. Assim. Com classe. E olha, dá muito mais presença. É. Está difícil. Muito obrigado, Collor, pela sua presença. Uma salva de palmas aqui para a entrevistada. Ajuda, ajuda, ajuda. 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 Aqui entre nós, ajuda. Como é que é? O que você achou dessa minha entrevista? Essa sua entrevista? É. Foi um verdadeiro instituto de beleza. Obrigado. 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 Obrigado.